Música Polícia Federal e Ministério Público Federal nas ruas desde cedo para cumprir 4 mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão. Aqui no Rio de Janeiro esses mandados são na capital, região metropolitana, Baixada Fluminense e também tem mandados em Belo Horizonte, Minas Gerais. A nossa equipe acompanhou alguns policiais em direção ao complexo do Chapadão, uma grande comunidade na zona norte do Rio e a Polícia Federal inclusive chegou a precisar do apoio de policiais militares e do blindado do batalhão da Polícia Militar de Irajá na zona norte do Rio. Não houve confronto, mas um dos alvos que estava sendo buscado ali não foi encontrado. Até o momento, uma mulher foi presa na zona norte e trazida aqui para a superintendência da Polícia Federal no centro do Rio. Essa operação acontece depois daquelas investigações sobre falsificação de alvarais de soltura que acabaram beneficiando aí detentos condenados pela Justiça Federal. A gente lembra que a gente acompanhou inclusive no início do mês de março uma grande operação da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro que prendeu cinco pessoas envolvidas nesse esquema, entre elas dois advogados e um agente penitenciário do sistema estadual de administração penitenciária aqui do Rio de Janeiro. Eles participavam ali desse esquema de falsificação de alvarais de soltura e acabaram liberando da cadeia nada mais, nada menos que João Felipe Cordeiro Barbieri, considerado um dos maiores traficantes de armas do mundo. Renata Igrejas, do Rio de Janeiro, para o SBT News. Renata Igrejas, do Rio de Janeiro, para o SBT News. Renata Igrejas, do Rio de Janeiro, para o SBT News. Renata Igrejas, do Rio de Janeiro, para o SBT News. Renata Igrejas, do Rio de Janeiro, para o SBT News. Renata Igrejas, do Rio de Janeiro, para o SBT News.